Olá pessoal! A receita de hoje é uma refeição completa feita em uma única panela. Para a nossa receita, vamos precisar de 1 kg de linguiça. Eu vou começar a retirar essa pele que envolve a linguiça. E depois de retirar toda a pele, vamos amassar bem com as mãos para desfazer os gominhos, até que fique dessa forma. Em uma panela, eu vou adicionar um fio de azeite e em seguida a linguiça para fritar. Depois vou adicionar uma cenoura picada e misturar bem. Depois vou tampar a panela e deixar fritar. E antes que eu me esqueça, me conta aí nos comentários de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um abraço especial. O abraço de hoje vai para a Sueli Liberina de São Paulo, capital. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Agora eu vou adicionar 3 dentes de alho, meia pimenta, vou misturar bem esses ingredientes para agregarem a linguiça. Depois vou acrescentar uma xícara e meia de chá de arroz cru. Vou misturar tudo muito bem. Vou adicionar sal a gosto, uma colher de chá de tempero baiano e pimenta do reino a gosto. Vou misturar bem. e acrescentar uma cebola picada, meio pimentão verde, dois tomates picados, uma lata de milho verde e depois vou misturar tudo novamente. Por fim, eu vou adicionar um litro de água quente para cozinhar o arroz. Para finalizar, pode adicionar salsinha a gosto. Vou misturar bem e tampar a panela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O arroz já está cozido e a nossa receita está pronta. Olha a delícia que ficou! Faça em casa e depois volta aqui para me dizer o que você achou. Espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!